Você diz, inclusive, que um dos maiores desafios da tua vida foi a época da Olimpíada, né? Onde você comandou ali a empresa Olímpica Municipal, onde você trabalhou com grandes entregas, né, cara? O que você aprendeu dessa experiência pra chegar onde você tá, como se eu nas sertões, assim? Se você puder passar um pouquinho por essa experiência? Cara, o que eu aprendi, eu vou escrever ainda, né? Eu acho que tem que esperar um pouco o ciclo passar, porque de novo é uma agenda... Muito sensível, né? Uma agenda que se der errado, o país não recupera... O prejuízo. É, não recupera, né, a legitimidade, o prestígio, como aconteceu na Grécia, por exemplo, né? Se afunda um país, se uma Copa do Mundo tá errada, se uma Olimpíada tá errada, né? A credibilidade vai a zero. E era a primeira vez que um país da América do Sul recebeu. A Olimpíada é o maior evento do mundo. É só uma guerra mundial, é maior do que as Olimpíadas em termos de investimento, em termos de planejamento, em termos de investimento, né? De tudo, assim, de planilhas. Então tinha muitos planos, né? Tinha planos, né? Ah, cara, se tiver terremoto... Porra, mas não tem terremoto no Brasil? Cara, se tiver terremoto, qual é o plano? Ah, e se cair um meteoro? Como assim, cara? Nunca caiu um meteoro, tá bom. E se cair um meteoro? Tem que pensar em tudo que pode dar errado pra dar certo. Qual é o plano? Imagina uma atriz de risco, você tem que... É, e é tudo muito redundante, né? Se tem um ataque terrorista, vão em cima da matriz energética, que a primeira coisa é você ficar sem energia, então tudo tem redundante. Não tem problema em Tóquio. É, essa também é difícil de prever, né? Mas tinha, né? Tinha o Zika no Brasil. É. Tinha o Zika, tinha o problema da... Chikungunya. Da Copa da Bahia de Guanabara, tinha o problema da violência, então tá muito em descrédito, né? E então acho que a coisa que eu mais aprendi, assim, eu acho que a primeira lição é... Cara, faz bem trabalhar no setor público, né? Porque você para de criticar os outros e você passa a ser, não a solução, mas parte, né? Do problema. Então acho que me deu muito significado e eu me sinto muito mais brasileiro depois que eu servi a pátria. Interessante. Então isso é um... E te faz andar de peito fado, é muito legal, assim como é um pouco do sentimento de você trabalhar em uma ONG. É servir, é um ato muito nobre, né? Te engrandece muito, te empodera muito, né? Então eu nunca pedi tanto para os meus amigos como quando eu trabalhava no setor público. Você não pede para vantagem pessoal, você pede para a cidade, né? Então não tem como você ir bem num país que vai mal. Então isso me legitimava a pedir ajuda para as pessoas porque a solução não está na mão do setor público. Está no geral. Está no geral. Quem faz uma cidade não é um prefeito, quem faz um Brasil não é um presidente, é o cidadão que faz uma cidade. Então se o táxi é desorganizado, a cidade é desorganizada. Se a fila é um monte de gente malandra, a cidade é de malandro, né? Sim. Então eu aprendi muito no setor público porque você não consegue demitir as pessoas. O cara é concursado. Então aprender a trabalhar com quem você não gosta é uma arte, né? Saber engolir sapo. Convencer. Eu converso muito isso com a Meg, né? A gente troca bastante. E é isso, né? O nosso evento é um negócio muito grande, de muita gente, de muitas variáveis, de muitos processos. Então a única certeza que a gente tem é que algo vai dar errado. Quando você põe o teu mindset para isso, bom, eu planejei durante um ano, um ano e meio, mas eu sei que alguma coisa vai dar errado porque a palavra evento vem de eventualidade. Evento é uma derivação de eventualidade. Eventualidade é isso, você não consegue prever tudo. É o meteoro, é o... Choveu demais. É, é normal. Caiu uma ponte. Então no setor público você tem esse negócio de você, cara... Você não é o que você... O teu cargo. Se você é CEO, se você é diretor, se você é secretário, se você é governador, a gente consegue o que as nossas habilidades de relacionamento. É uma outra dinâmica. É, cara, tem coisas que um lixeiro consegue que um governador não consegue. Tem coisas que um cara do Xerox consegue que um diretor não consegue, porque é a habilidade de lidar com pessoas. Então às vezes uma nota, às vezes na maioria, uma nota, talvez uma nota de 100 dólares, você não consegue o que um bom dia. É real. E eu acho que essa nova geração vem com esse problema, porque tudo é tão virtual, e você não consegue entrar em um debate no WhatsApp, você não consegue resolver as coisas num e-mail. Então ainda precisa do TAP. 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 Obrigado.